Gente, uma história muito bacana. Um jovem inventor de 17 anos vai representar o Piauí numa feira internacional em Porto Rico. Ele criou um equipamento que é possível detectar o nível de poluição nas águas com baixo custo. Com algumas baterias retiradas de notebooks que não funcionam mais, dois canos, uma garrafa PET, uma placa fotovoltaica, fiações e muita criatividade, o Manuel, de apenas 17 anos, criou um equipamento portátil capaz de detectar o nível de poluição nas águas. Eu vi que a população ribeirinha sofre muito com a contaminação em rios, principalmente pelo mercúrio. Eu disse, cara, eu tenho que fazer algum equipamento que possa ajudar esse tipo de pessoa. Foi quando eu tive a ideia de criar esse aparelho, que ele captura todos os dados da água. Existem outros equipamentos com a mesma função, mas com valores bem mais altos, de 8 a 10 mil reais. O protótipo criado pelo Manuel, além de possuir peças com baixo custo, possibilita de forma simples detectar a qualidade da água, mesmo por pessoas que não têm tanto conhecimento técnico assim. O equipamento ainda não foi patenteado, mas até então é único no mundo. Todo o processo de produção do protótipo contou com a supervisão e orientação do professor Vitor, que é engenheiro eletricista por formação e dá aulas de educação maker. Eu propus a ele começarmos um projeto para feiras científicas, submeter projetos para feiras científicas. Então, a partir desse momento, ele me veio com algumas ideias e nós decidimos que a melhor ideia para compor este projeto seria essa ideia do rover aquático. A partir disso, começamos o projeto de levantamento de peças, esquema de montagem e até mesmo de revisão bibliográfica para a construção do protótipo em si. Agora, o nosso jovem inventor está prestes a representar não só o Piauí, mas o Brasil, no Encontro Internacional de Ciências, que vai acontecer no próximo ano em Porto Rico. Para isso, está contando com o apoio da população no sentido de ajudá-lo a custear a viagem. É um equipamento que realmente tem uma relevância alta, principalmente para a nossa cidade, porque somos banhados por dois rios e que estão em condições precárias. Então, é um equipamento desse, ele substitui, é patrulhas grandes que o governo tem que colocar. E um equipamento desse, com baixo custo, ele consegue suprir todas essas funções. E um equipamento, com baixo custo, ele consegue suprir todas essas funções.